Educação inclusiva, afinal, o que estamos falando? A educação inclusiva não pode ser entendida simplesmente como a inserção de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação do ensino comum e regular. A educação inclusiva é a educação para todos que considera toda a diversidade humana, seja de gênero, raça, religião, deficiência, orientação sexual, econômica, cultural ou outra condição. É a educação que considera as especificidades de seus discentes e promove condições de acessibilidade que permitem não só o acesso de qualquer estudante, mas a permanência e conclusão dos estudos com êxito. STA e NBAC, STA e NBAC, 1999, Latte e Fernandes, 2005, Montuano, 2006, Bergamo, 2009, Latte e PLETS-CH, 2012, Fernandes e Urico, 2012, Pacheco, 2012, PLETS-CH, 2014, Cunha, 2013. O censo atual em prol da educação inclusiva, o recebimento de discentes público-alvo da educação especial nas escolas regulares é intercomumente encarado como algo muito difícil e venoso. Tempo de espera. No entanto, grande dificuldade reside nas barreiras atitudinais impostas pelo comportamento das pessoas como o preconceito, a falta de informação, falta de interesse e de conhecimento sobre o assunto e a cultura de transferir a responsabilidade da educação dos discentes tidos como diferentes para os especialistas da educação especial. Muitas pessoas acreditam que as pessoas com deficiência não têm capacidade de aprender e, por isso, não necessitam frequentar a escola. Acreditam que a deficiência é que determina a personalidade da pessoa, que a mesma deficiência se manifesta do mesmo modo em qualquer pessoa, entre outros mitos. Essas crenças, no entanto, podem ser decorrentes da falta de convívio social deste público que até pouco tempo atrás não partilhamos dos mesmos espaços que os demais nem das mesmas escolas. Considerando o contexto histórico do conceito de deficiência, verifica-se que diversas compreensões foram dadas a esse público desde conceitos divinos e demoníacos a conceitos relacionados à doença e conforme as suas dificuldades, Fernandes e Eurico, 2012. Tempo de espera. Nessa perspectiva, a educação desse público também se baisou pelas compreensões socio-históricas e culturais de cada momento da sociedade, visto que as pessoas com deficiência ou outras necessidades específicas inicialmente foram excluídas do processo de escolarização formal por longo período, passaram em seguida por algumas experiências de escolarização mais faltadas pelo viés médico de reabilitação, depois por modelos de escolarização segregados nas escolas especiais e, na sequência, por modelos de integração, em que elas tinham que se adequar às condições das escolas regulares para frequentar as classes comuns de ensino Januzzi, 2006, Mazota, 2011. No entanto, entre os anos 80 e 90, tendo em vista o reconhecimento das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação como cidadãos, sujeitos de direitos, respaldados pelos direitos humanos, a proposta de educação passou a apelar pelo viés inclusivo, com enfoque na necessidade de um meio se adequar e oferecer as condições necessárias para a utilização e participação de todos, independentemente de suas especificidades. No entanto, a educação regular passou a ser oferecida a todos e a educação especial transformou-se em modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino Brasil 2008. Assim, a educação especial passou a se configurar como suporte à educação regular, se materializando dentro da escola regular, através da organização dos serviços de apoio aos discentes público-alvo da educação especial, como o atendimento educacional especializado, a sala de recursos, as adaptações curriculares, o plano educacional individualizado, entre outros. Então, as escolas especiais que antes eram responsáveis pela educação do público-alvo da educação especial, passaram a atuar como apoio e suporte às escolas regulares. Diante desse cenário, as instituições, escolas especiais que antes eram responsáveis pela educação do público-alvo da educação especial, passaram a atuar como apoio e suporte às escolas regulares. Diante desse cenário, as instituições de ensino regular, independentemente da modalidade que oferta ou precisam organizar e oferecer o suporte da educação especial a todos os discentes que necessitarem. Tempo de espera. A escola precisa ser inclusiva e, portanto, é responsável por promover as transformações necessárias em seu contexto para garantir condições de acesso e permanência aos estudantes em geral. As transformações necessárias ao contexto escolar, que se quer inclusivo, ultrapassam a mera adaptação física dos ambientes comuns. Elas perpassam questões pedagógicas, culturais e atitudinais. Por isso, precisam ser discutidas com a comunidade acadêmica e colocadas como propósito institucional, devemos ser reconhecidas e consideradas em todas as suas ações internas e externas. Tempo de espera. Indo para...